Senhorinha Moça de fazenda antiga Prenda minha Gosta de passear De chapéu sombrinha Como quem fugiu de uma modinha Sinhasinha No balanço da cadeira de palinha Gosta de trançar Seu retró de linha Como quem parece que adivinha Amor Será que ela quer casar Será que eu vou casar com ela Será que vai ser numa capela De casa de andorinha Princesinha Moça dos contos de amor Da carochinha Gosta de brincar De fada madrinha Como quem quer ser minha rainha Se a mocinha Com seu brinco e seu colar de água marinha Gosta de me olhar Da casa de andorinha Como quem Me quer na camara marinha Amor Será que eu vou subir no altar Será que irei nos braços dela Será que vai ser essa donzela A musa desse trovador Oh, prenda minha Senhorinha Oh, meu amor Se torne a minha Senhorinha Amor 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 O que é isso?